Carnaval, desengano, deixei a dor em casa, me esperando E brinquei, e gritei, e fui vestido de rei Quarta-feira, sempre desce o pano Carnaval, desengano, essa morena me deixou sonhando Mão na mão, pé no chão, e hoje nem lembra não Quarta-feira, sempre desce o pano Era uma canção, só cordão, e uma vontade De tomar a mão de cada irmão pela cidade E no carnaval, esperança Que gente triste possa entrar na dança Que gente longe, viva na lembrança Que gente grande saiba ser criança E no carnaval, esperança